Eu quero que fales da arte marcial. Fala-te um bocadinho, porque eu não sei falar. Ok. Este, nosso estilo, é um grupo para os outros, os outros estilos. Porque o meu mestre está lutando o boxe, ninjusto, o kickboxing, o pancreas, ele lutou com o Kyo e outros estilos. E ele colocou a técnica, ele gostou mais dos outros estilos e criou um estilo único de mim. E ele criou a associação portuguesa de técnica de defesa e combate urbano. E é o contexto da nossa associação. Está a dizer o porquê que tu fazes isso. Para tentar sobretrair a marginalidade das ruas, ajudando os mais fortes. Ele quer ajudar as pessoas que não estão tão fortes para as ruas. E ele pensa que o seu estilo é melhor para as pessoas que não estão tão fortes. Ele ensina a todos que querem ir. Sim, sim. Temos jovens, jovens, jovens e jovens. E temos mais adultos. E nós fazemos... A mulher que... Quando eles põem na sua casa... Eu não sei se você... Ah, não. Toma, você vai ali. Sim, sim. Isso é correto. E nós ajudamos. Exatamente. E na escola, o bullying, também ajudamos. Nós falamos com ele, com as pessoas. E fazemos alguns grupos para ajudar. E se as pessoas não têm dinheiro, o meu mestre dá. Ele quer ajudar. Não para o dinheiro. Entende? Não para o dinheiro. Sim. Só para o bom da pessoa. Sim. É bom para ele sentir que ele faz o bom para aquela pessoa. E essa pessoa é melhor do que o espírito, sabe? Quando ele ajuda, a outra pessoa é ótima por isso. Quando ele tem uma associação com os filhos. E nós vamos lá, grat... Free? Free, sim. Free. E nós fazemos um grupo. E nós fazemos as férias. Quando ele tem as férias na escola, vamos lá e fazemos alguns exercícios. Sim. E nós temos a nossa escola para aprender. Em Márcia. Antes de criar o teu estilo, o que é que fazias? Fiz muitas artes. Desde judo, boxe, ninjutsu, karaté, bujutsu, ultimate full contact. Ele luta. Ele luta no ring. Boxe. Alguns. Sim. Ele participa no... O mundo... O homem... O homem mais forte. O homem mais forte. Sim. O homem mais forte. Ele é campeão. Ele é campeão. Ele é campeão. Em Portugal. Sim. E ele luta no boxe. Ele luta no boxe. No boxe, ele ultima. Ele ultima full contact. Oh, eu sei. Sim. Nós fazemos leções no departamento de fogo. Sim. Eles têm um grande casa. O homem, sim. E nós vamos lá. E nós damos leções aos policiais. E lá. Há quanto tempo é que estamos com a associação? Com a associação? Dezaceis anos. 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 Dezaceis anos anos. Se aconteceu algum incidente na tua vida que te levou a ajudar os outros? Um bairro onde morei e vi muita gente ser maltratada e então... Ele morreu em uma cidade, não tão rica, com drogas e outras coisas. E os amigos vão para o outro caminho, para as drogas e outras coisas. E ele disse, não, eu não quero isso para mim, ok? E ele voltou. E quando ele vê essas pessoas, ele quer ajudar, porque assim não é o certo. E é o centro disso. Porque você vive no meio dos drogas e outras coisas. Você está a dizer, tu sentestes a diferença em ajudar essas pessoas? Sim, sim, completamente. Do coração. Do coração. O coração é grande e cheio. Ajudar quem não tem dinheiro, como é que é um problema? Se vem alguém e lhe fala, eu quero praticar, mas eu não tenho dinheiro. E ele diz, ok, vá, não tem problema, eu pago tudo. Fazermos eventos para andar a dinheiro, para ajudar a comunidade. E se alguma associação vem para ele, e nós queremos ter dinheiro para nós, e nós fazermos eventos para associações? Sim. 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 Para ganhar dinheiro para essa associação, você entende? Sim. Ok. 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 Isso é o resumo da história. É a história da nossa associação. Ok? É muito bom. Ok? Ok. Muito bom. Ok? Ok? Ok. 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 Obrigado.